Fala aí galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Cacá, de volta com mais um vídeo. E galera, nesse vídeo a gente vai estar vendo todos os novos itens aqui, origens do esquadrão, tranquilo, que chegou na loja do Fortnite recentemente aí, tá? São skins, galera, que tem skin e mochila, né, que tem estilos aí do capítulo 1 do Fortnite, tá? De todas as temporadas, da temporada 1 até a temporada X, que foi o final do capítulo 1, todas as skins aqui tem todos os estilos dessas temporadas, tranquilo? E as mochilinhas também, beleza? Então, antes disso, eu quero pedir pra vocês, caso você for adquirir algum item aqui na loja de itens, né, galera? Não esquece de apoiar um criador, tá? Que se você puder me apoiar, considera usar o código aqui, ytkk na loja de compra, que vai ajudar demais mesmo o canal a continuar trazendo conteúdo pra vocês, tranquilo? Então, é isso, sem mais delongas, né, galera? Vamos começar aqui então pela mochilinha, tá? Assinatura da temporada, custa 400 bucks essa mochilinha, tá, galera? E mostra sua temporada vitoriosa, é a descrição dela, tá? Pra vocês entenderem melhor, aqui do começo até o fim é temporada 1, 2, 3, 4, até sim chegar na temporada X, assim por diante, tá, galera? Então, tá aqui. A mochilinha no estilo temporada 1 do capítulo 1 é o guarda-chuva prime, tá, galera? Que não teve muito tema, só foi o guarda-chuva mesmo aí que a gente recebia quando ganhcia a partida, né? Temporada 2, escudo de holodragão, que é representando aí o tema da temporada 2 do Fortnite, né? Que foi meio que cavaleiros aí, dragões, então, tá aí. Temporada 3, perigo poerento, tá? Que foi o meteoro chegando na ilha do Fortnite aí, né? Temporada 4 foi o triunfo do visitante, né? Que teve o foguete, primeiro lançamento, primeiro evento ao vivo da história do Fortnite aí, inclusive, tá? Aqui, a quinta temporada foi o atemporal mascarado, tá, galera? Foi a temporada das fendas lá, que veio várias coisas da vida real lá no trailer pra ilha do Fortnite, pro loop, né? Inclusive, o atemporal também. A temporada 6 aqui foi o estilo O Cubo, tá, galera? Que chegou o cubo aqui, teve a ascensão do cubo na ilha do Fortnite aí, tranquilo. E começou toda a história aí, cúbica do Fortnite, tá? Temporada 7 foi aquela lá do Iceberg, tá? Que teve o Rei do Gelo versus o Rei do Fogo e tudo, né? Então, é o estilo Brilho do Gelo. Temporada 8 foi quando chegaram os piratas na ilha aí e o Rei do Fogo chegou a fazer mais parte da história, né? O Vulcão, teve várias coisas novas ali também, foi bem legal essa temporada. E embananado aqui é o tema dessa mochilinha. Temporada 9 foi a Neo Futurista, tá, galera? Que foi... o Fortnite colocou um tema bem futurista em torres tortas lá, né? E em vários locais do mapa, então, tá aqui o... Dirigível, né? E os hologramas aqui. Então, é... A última temporada que tem aqui o estilo da mochila é a Memória X, tá, galera? Que a temporada X foi a última temporada do Fortnite, que teve o evento aí final, né? Juntando todos os sets com o visitante pra tentar defender a ilha daquele meteoro e do ponto zero que tava descontroladaço lá, né? Na época. Então, tá aí todas as mochilinhas aqui da temporada 1 até a temporada X, tranquilo? 400 V-Bucks que você for comprar, tá? É... Infelizmente eu não vou ter V-Bucks pra comprar agora no momento, mas enfim. É... Eu não vou mostrar todos os skins aqui pra vocês, tá, galera? Eu vou dar uma passada rápida aqui por cada skin, ó. Em cada skin, em cada estilo, ó. A Líder da Sorte no estilo primeiro voo, que é na temporada 1, tá? A Atacante Temperada no estilo da temporada 2. O... A Sentinela, sinuosa na temporada 3 aqui, né? Meteórico. A Saqueadora Intrépida na Season 4, que foi o lançamento. O... A Demolidora Empoeirada na Season 5 aqui, que foi da temporada, das fendas, né? Como eu disse pra vocês. O Desentupidor Destemido na Season 6 aqui, que é do... A Temporada Cúbica, né? Beleza? O Lutador Lamurioso, da temporada 7 aqui, do Rei do Gelo, né? Congelamento. Bem da hora esse skin aqui também. Top. É... Invasor Indolente, tá, galera? Na Season 8 aqui, que foi do Embananá, do Potássio ali, né? Saqueador Tomateiro no estilo da Season 9 aqui. Torres Neo. Esse uniforme é bem da hora. Lembra até um pouquinho a FNCS, não sei porquê. Mas aqui é da Torres Neo, tranquilo. E o último, Patrulheira Agradável, que é da Season 10, da Exclusão, beleza? Então, tá aqui, todas as skins aqui. Agora eu vou escolher uma skin feminina e uma masculina pra mostrar todos os estilos, beleza? A skin feminina que eu vou escolher vai ser a Ramirez, tá, galera? Que eu acho que ela tem mais a ver com a história do jogo aqui. É só que a Dora Intrépita, tá? Governante das bobinas traiçoeiras por direito. Então vamos ver aqui os estilos. Season 1, Primeiro Voo. Deixa eu tirar a mochila aqui rapidamente, galera? Pra ficar um pouquinho melhor a visão, né? Tô esquecendo aqui de tirar. Vamos ver aqui agora sim. Saqueadora Intrépita. Season 1, estilo Primeiro Voo, né? Não teve muito tema na temporada 1, então é o que eles conseguiram colocar aqui pra combinar um pouquinho mais, acredito eu, tá? Top. Season 2, Cavaleiros do Forte, né? Que tem a ver com o Cavaleiro Negro, né? Totalmente a ver com o Cavaleiro Negro, na verdade, essa skin aqui. Esse estilo, na verdade. Então, tá aí. Season 3, Meteórico, né? Caiu o meteoro na ilha do Fortnite, como eu disse pra vocês. Season 4 foi o lançamento do Foguete do Visitante, ó. Tem o símbolo do Foguete ali no peito da skin. E Season 4 aqui do lado, beleza? Season 5 foi o Acrônico, tá, galera? Que foi a temporada do Atemporal e do Ragnarok, que tiveram várias fendas temporais aí no loop do Fortnite, né? Então, bem da hora esse skin aqui também, esse estilo. Temporada 6 foi a Ascensão Cúbica, tá? Que teve o cubo aí no Fortnite, né? Então, tem ali o tênis temático do cubo e várias runas aqui, né? Em memória do cubo aí do capítulo 1. Temporada 7 foi o congelamento, que teve o Iceberg e o Rei do Gelo lá, né? Lutando. E teve o Cactus também sendo descongelado. Foi bem da hora aquela experiência lá, daquele eventinho lá que teve. Season 8 foi a Season bem da hora que eu falei pra vocês, que saiu o Vulcão no Fortnite. Veio vários piratas aí. Veio vários locais novos mesmo aí. Veio até um bioma novo cheio de árvores ali. Foi bem bacana mesmo. E tá aqui o estilo Potássio do Embananado, tá? O estilo mais da hora, na minha opinião, é esse daqui. Season 9, Neo Royale, tá? Que foi da Torres Neo lá, que foi tudo futurístico. E Season X aqui foi o Exclusão, tá, galera? Que foi a última temporada do capítulo 1, tá? Eles colocaram só um tema aqui com a cor do símbolo da temporada na época, tá? Não teve muita coisa a ver com a história. Mas, enfim, tá aqui. Agora, galera, a skin masculina que eu vou estar mostrando pra vocês aqui é o Desentupidor Desstemido, tá, galera? A minha skin aqui é o personagem favorito do jogo, né? O Jones, então eu vou estar mostrando ele pra vocês, ó. Tá aqui, Desentupidor Desstemido. O demônio da fábrica de descargas. Vamos ver os estilos aqui, então. Temporada 1, primeiro voo, é quase a mesma coisa, tá, galera? Os estilos das skins aqui, tá? Só muda o rosto aí e o formato do corpo é skin mesmo, beleza? Season 2, Cavaleiros do Forte. Beleza? Season 3, Meteórico. Lançamento, Season 4. Season 5, O Acrônico, da Temporal, novamente. Season 6, Ascensão Cúbica. Esse estilo aqui é bem maneiro mesmo, bem top. Season 7, Congelamento, que tem o rosto do Rei do Gelo ali, né? Season 8 é o que mais combina com ele, né? Porque o parça dele é o Embananado, então tem aqui o Agente Jones com Embananado mesclados aqui, né? Em um uniforme, né? Bem da hora mesmo, por isso que o meu estilo favorito é esse daqui, tá, galera? Bem top. Season 9 aqui é o Neo Royale, né? Que é o da Torres Neo, temporada 9. E Season 10 é o Exclusão, que é a temporada X aí do capítulo 1, que foi o fim de tudo ali, né? Do capítulo 1 do Fortnite pra dar entrada no capítulo 2, tranquilo? Então, tá aí, galera. Esses são os estilos das skins, tá? Espero que tenham gostado aí dos skins, né? Se você for comprar, apoia na loja YTKK. E tem aqui, galera, esqueci de falar, né? Os pacotões separados, tá? 2.800 as skins femininas, 2.800 as skins masculinas também, tá? Mas, enfim. No próximo vídeo eu vou comprar uma skin aqui, né? Vocês já devem saber. Eu vou falar pra vocês, vai ser essa skin aqui, tá, galera? Vou comprar ela e vou mostrar pra vocês a gameplay, todos os estilos aí na partida. E depois eu vou mostrar no modo replay alguns estilos aí também, tá? Então, como eu sempre faço aqui no canal, tranquilo? Então, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal se não for inscrito e ativa o sininho de notificação pra não perder o próximo vídeo aí mostrando a skin em game e em detalhes, tranquilo? Então, é isso, galera. Muito obrigado a todos que assistiram aí. Até o próximo vídeo, tá? Valeu, falou e fui!